Só espero que não lague muito. Eu ainda não peguei muito o esquema dessa marreta aqui, tá ligado, mas logicamente eu consigo pular mais alto com ela, tipo um rocket jump e dar um dashzinho no ar, né? Coisa básica. Pegar os macetes é só jogando mesmo. Vou salvar aqui. Aí aqui primeiramente foi pegar o Nightmare, né? Cadê ele? Eu só achei esse primeiro mapa bem escuro, viu? Ah, pra cá, tá vendo? Vai ter uma passagem ali no cantinho. Aqui é meio difícil pular, velho. E o loading é meio demorado. Eu acho que é aqui, né? Tá. Terminando esse percurso aqui, vai ter lá o pilar do Nightmare. É meio difícil acertar a marreta, velho. Um hum hum hum? Isso aí? Um hum hum? Um hum.. Tá ali em cima já eu acho o pilar Aqui tem que ser rápido Tem hora que erra o golpe Cara, eu achei muito massa Que tenha o modelo aqui em terceira pessoa Também, cara Ai que da hora Tá, pera aí É difícil Eu acho que tem que ter o porradão forte Ah, a corrente não tem colisão Olha só Boa Tá lá Nightmare Boa Opa, moleque trairão E aí Tranquilo Cara, tô jogando pela primeira vez aqui Vamos ver como é que tá Como é que tá o som do jogo aí? Tá dando pro viver aí? Na última live o som do jogo foi muito alto Aí eu dei uma baixada hoje Tá dando? Tá dando? Aproveitar e já pegar aqui a marretinha do Nightmare Como eu disse, cara É a primeira vez que eu tô jogando Só que eu tava Eu tava dando uma olhada em off Só pra eu saber como é que libera o Nightmare Eu tava explorando aqui os mapas Aí já vai ter uma A marretinha do Nightmare Entre um machado e um Um taco de beisebol Vai machado Dá alcalina, né? Também liberou? Tá, vou fazer na ordem aqui da esquerda pra direita São 18 mapas, né? Sim, tem mais referências, cara Eu vou tentar liberar todas Mas eu não sei se, tipo Se é muito difícil Sabe? Mas vamos Nesse aqui primeiro, ó Peraí Whispers of... Como é que é? Whispers of the Fanged One Por Milestone Vamos nesse primeiro Jogo todos são liberoso Todas as skins, cara Nossa Eu espero que os mapas não sejam muito pesados Tá, 190 monstros e 6 segredos Não sejam aqui Vamos embora Aqui eu tenho as outras armas Ou é só a marreta mesmo? Nossa, peraí, peraí Mapa de teste? Eu não joguei não, cara Eu vou tentar descobrir tudo jogando Na raça mesmo Eu tô ligado aqui que tem o dashzinho pra frente E o pulo, né? Eu não sei se tem alguma outra mecânica Que dá pra usar com uma comadinha Só pelo console? Tá aqui, será? Peraí Ah, bom que teste Ah, sim Pode crer, mano Eu acho que eu vou dar uma olhadinha nele Depois que eu terminar, adiante Tipo, depois eu terminar Mano, é muito O dash que eu dou ele, dá dano? Acho que não Nossa, um de HP Sim, sim Eu vi o bom que teste, né? Nossa Peraí Eu salvei com um de HP mesmo? Dá dano? Podia ser que nem o Raph, né? Salvo aqui É, Bunny Hopa, né? Tipo assim, ó Tô ligado, tô ligado Deixa eu pôr o chat mais pra baixo Que eu tô meio Eu tô meio cego pro chat Pode ser que atrapalhe um pouco O mouse, mas dá nada Mas parece que é essa marrita da hitkill nos bichos, né? Eu não sei se é em todos Mas acredito que seja Na maioria que é pelo menos Os mais fraquinhos, assim, né? Opa Tem hora que eu acerto O chão ele não pula, né? Não mata todos? É, realmente Eu acho que um chambler Acho que ele não vai matar mesmo com um hit, só Mas acho que a maioria é mais fraquinha, assim Acho que mata, né? Tipo o Cell Knight Os Ogro Ah, ah Peraí, peraí Salve Nossa, na fuça Tá, tem um, tem um, tem um branch aqui Eu não queria cair, velho Difícil, velho Esse comecinho aqui já é cabuloso Ah, tô aqui embaixo Peraí Como é que é? Ah, tá Assim que você fala? Ah, sim Pode É que nem Mega Man, né? Tipo, já andar com o golpe carregado Acho que acabou os, 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 durante aqui Cara, quando me, quando me falaram Que, que tinha como liberar as skins, assim, né? Que apareceu lá no trailer Eu imaginei que seria, tipo, um esquema de conquista, sabe? Tipo, eu teria que fazer alguma coisa específica Pra liberar as skins Seria uma ideia boa também, né? Boa, boa, boa Seria uma boa, né? Tipo, assim, ah, é Matar um Chambler com Com golpes não carregados Ou algo assim, sabe? Nossa, mano O foda é que vai ser tudo melee, né? Todos os golpes vão ter que ser melee Eita, porra Eu esqueci que tinha esse brother aí, mano Tá Tem as outras armas? Ah, sim Tá, deixa eu ver onde é que tá esse Grunt aqui atrás Tá por aqui O foda aqui é o Sinforcer do Copper, né, velho? Eles não param de atirar Malditos Não tem ataque secundário? Não tem, né? Nossa Dá pra pegar muita velocidade, velho Da hora Tem algum Grunt aqui perto que eu não tô vendo, velho Cadê ele? Aqui, maldito É, mano Os bichos do Copper É meio zoado mesmo Qual que é o nome do bicho? Que me matou ali? Brute O nome do bicho é Bruto Beleza, beleza Tá, já vi que essa Jean aqui vai ser difícil, velho Mas acho que nada é muito absurdo Só de uma barra? Eita, tô brigando Olha lá Eita, porra Acho que dois porradão forte já mata esse aqui, né? É do Duel Pode crer Na real, quando eu vi o trailer Eu achei que o mod ia ser feito em cima do Duel Sabe? Quem sabe eles não poderiam estar, tipo Anunciando alguma arma nova pro próximo episódio É, foi o que eu pensei Foi Porque, mano Seria muito massa ter essa arma aqui no Duel Tá ligado? Pode ser, tipo, um Tem o nome certo pra isso Eu não lembro agora É um É um teaser, né? Um teaser de alguma arma nova pro Duel, sabe? Então eu não sei se eles vão usar, tipo, esse martelo só nessa Só nessa Jean Tá, tem um Grunt ali em cima que eu não tô vendo Tá, esse daqui tem que ser com carregado Tá, esse daqui tem que ser com carregado mesmo Esse aqui abre É, tipo isso Exatamente, cara Tá, pra onde que eu vou aqui? Tem caminho pra cá, né? Aqui Será que eu consigo pular ali direto? Não dá Opa, segredinho? Ih, tem história no mapa Pera aí Vou tentar ler ali Mas eu não garanto que vai ser uma tradução muito boa Eu acho que o ogro é uma barra só também, né? Ah, tá no console, né? Tô ligado Dá pra quebrar os vidros? Pera aí Esse daqui? Ah, olha só Valeu Agora vai Tem alguma limitação do tipo Só ter uma runa dos machados em cada mapa? Ou tipo assim Pode ter mais de uma nos mapas? Vem cá, vem cá Tá, deixa eu ver se eu consigo ler o que tá escrito aqui, ó É que tem umas palavras meio difíceis, né? Mais de uma? Tá, vou botar pegar tudo Tá, isso é problemático Blasted Jarheads É, eu não vou conseguir traduzir isso Tem umas palavras meio difíceis ali Deve ter mais uma janela pra quebrar aqui Ah, a visão de uma terceira pessoa não altera a marreta, né, velho? Que triste Cadê? 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 Tá, tá São umas três porradas pra ele morrer São umas três porradas pra ele morrer É, três porradas Ficou meio bugado o chão aqui, né? Olha Por ter a textura vazada Não é nada demais Olha Dá pra ver o mundo se desfazendo na minha frente O cara provavelmente usou esse chão aqui como world spawn, né? Quando foi fazer o mapa Olha o detalhe Aí acontece isso Eu acho que se ele tivesse usado parede, sabe? Tipo, funk, uau Acho que teria... Acho que não teria acontecido isso Pra cá Pra cá Tem a vidinha aqui em cima Boa Tá, e aí Pra onde que eu vou agora? Não peguei chave nenhuma Quase Eu tô meio perdido aqui Eu não peguei chave? Tá, tem que ter uma chavezinha aqui Algum botão aqui? Eu não cheguei a ver botão não Deixa eu ver Mas tem hora que eu dou umas... Umas... Navalhada aqui, né? Eu acabo perdendo coisa besta Ah, aqui, ó É isso? Opa Tá pra quebrar O que é isso aqui? Calma, calma Lá na sala de cima? Tá É que esse set de textura Tem hora que confunde os botões Tá, botão aqui Tá, não é aqui não Aqui em cima era só isso? Não, tá Não é pra cá não Tá, dá pra subir aqui Pra lá tem sala? Será? Teve um que eu apertei aqui em cima? Tinha esse buraco aqui Mas acho que era só item, né? Era só pra matar aquele enforcer Pra cá não vai ter mais nada E aqui? Ah, aqui É isso mesmo Eu apertei isso aqui O que que estava escrito mesmo? Main chamber gate Tá, abriu alguma porta aqui pra trás, eu acho Deixa eu voltar Acho que é aqui Deve ter aberto Deve ter aberto alguma porta Aqui a porta Ah, aqui Ah Nossa, era só ter voltado Beleza Isso, isso, boa Boa, boa, boa Aqui tinha botão? Ah, aqui, ó Ok, ok Entendi, entendi Aliás O Mazu fez mapa pra essa jam É bom saber Porque daí eu vou deixar por último O mapa dele Tá, vai ter uns botão por aqui Ah, eles brigam É Eu imaginei que não brigassem Por ser granada, né? Itens mapa difícil Cara, eu realmente não sei fazer bunny hop Isso que eu faço é tudo torto Mais dois Mas eu tento Fazer o que? Mais quatro botões Aqui Eu lembro de ver Algum lugar Que pra fazer bunny hop Eu tenho que estar com o auto run Desabilitado Isso aí é Verídico? Porque acho que tá ativo aqui, ó Always run? Aqui, ó Eu não sei se precisa estar ativo Pra fazer certo, sabe? Eu não lembro onde que eu vi isso Tá botando mais quantos botões aqui? Mais dois Você me deixa ativado? Eu não sei se foi nesse quake aqui Mas acho que tem um Tem um quake que faz diferença assim Se você deixar ativado ou não Porque parece que quando Parece que quando o always run tá ativo Ele limita a sua velocidade, sabe? Aí desabilitar você fica mais lento Só que ele Ele limita um pouco maior Top speed Eu não lembro onde eu vi isso, mas Espero que não seja nesse Aqui Olha, a velocidade que dá pra pegar Já que isso aqui é violento Tem como exibir o... Peraí, peraí Tem algum comando que exibe a mensagem? Tipo, mensagem não A velocidade na tela? Peraí, peraí HUD Não Screen print Não, não é isso Não tem nada Screen show speed Nada É, não tem Nenhum comando que exibe a velocidade na tela Nem tem no quake 3 Com speed é pro console, né? Pode crer Boa, boa, boa Ah, isso aqui deve estar liberado aqui Aqui na frente, né? Nossa Olha a cabeça do bruto aqui, velho. É, legal. Tá, eu vou esperar ele vir pra cá. Tá, um de HP, velho. Eita porra, olha. Olha o tamanho do chambro aqui, velho. Dá uma vidinha aqui perto. Aqui, vou. Ele não me dá choque, não, né? Chamblerzão, mano, olha. Deixa eu voltar aqui. Aliás, deixa eu ver o que tem. Não tem. Tá, não dá pra ir, não. Cara, alterar o tamanho do modelo dos bichos, assim, é exclusivo do Iron Way, não é? Ou eu tô falando errado? Fala besteira. Tem que consertar o elevador? Funcionou? Ah, então eu tô falando groselha aqui, deixa quieto. Eu vou esperar eles irem pra cá. Esse aqui é um só, né? Tem mais um. Ah, é verdade, eles respawnam. Tá, pera, pera. Deixa quieto, então. Eu ia ficar aqui matando pra sempre, se eu não lembrasse disso. Opa, o que é isso? Ah, tem uns textinhos aqui no segredo, deixa eu ver. Tá, tá falando pra entrar na barraca pra pegar recurso, é isso? Nossa, muito bicho, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, os zumbizinhos aqui atrás vão atrapalhar, viu? Não é danado, não. Isso nem é bom ficar matando eles, não. É muita coisa na tela, né? Olha quanto ogro. É, aqui é um chute do bruto já morro. Tá, tô brigando ali. Tem que fazer as brigarem. Olha, achei um lugarzinho da hora ali, velho. O segredo? Ah, é, né? Eu não peguei ele de novo, pera aí. Nossa, tô meio perdido aqui. É, aqui não dá pra voltar. Eu esqueci onde que era. Pra cá? Não, 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 não. Aqui não. Pra cá, eu acho. Aqui, ó. Eu salvei, né? Eu salvei, né? Eu salvei. Nossa, quatro HP, velho. Eu morri, né? Quase. Cadê o soco? Quase. Ai, peraí, eu botou errado. Peraí que o jogo travou. Calma aí, calma aí. Nossa, o jogo morreu aqui, velho. Calma. Aí. Tá, agora foi. Como é que tá no OBS aqui? Eu tenho uma bind aqui, cara, no jogo. Pra deixar a linha tela cheia, sabe? Tipo, com a resolução máxima do monitor. Aqui, ó. É o F8. E eu deixo essas configurações aí pra quando eu vou tirar print pra fazer esse thumbnail, tá ligado? Tá ligado? Eu acho melhor focar nesse bruto primeiro. Isso é muito granada. Pô, já começou meio complicadinho a Jani. Aí. Tentava fazer ele usar a animação de dano BB. Isso dá bom. Aí. Vou voar. Cara, eu vou salvar aqui, mas tá meio... Ai. Descagada. Não, não, não. Descagada. Aliás, é bom salvar aqui também. Tá ligado. Ó, tá brigando ali. Tá ligado ali. Aí. Tem mais aqui embaixo. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tá. Liberou. Eu acho que liberou o elevador que você falou, né? Pra cá, então. Foi? É isso. Ah, tem um elevador aqui do lado ainda. Aqui eu achou que você já tá quase perto do final do mapa, né? Aqui abre. Abre. Ah, tá. Beleza. Tá. Preciso brigar ali. Tá, aqui eu tô meio... Eu tô meio na automática. Eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Eita, tem vó aqui, velho. Nossa, frenético, mano. Tem que já botar um? Ah, mas acho que tá aqui do lado, né? Tá ali, ó. Nossa, já acabou a armadura, velho. Não durou nada. Boa, boa. Vai lá. Valeu, patrão. Aê, elevador liberado. Eu peguei só dois segredos. Eu peguei só dois segredos. Ah, pera, eu achei que ele ia subir daqui. Eu achei que ele tava no chão já. Agora vai. Nossa, esse me lembra Half-Life, velho. Nossa, acho que a gente queiu o choque aqui, né? Eu consigo... Ah, acho que não é pra matar ele... Só pelos cantos, né? Ô, filho. Eu fico achando que eu consigo dar dash sem... Sem precisar estar no ar. E a hora que eu tô no chão, antes de dar o dash, ele não sai. Difícil essa parte, velho. Tá, aqui eu tô seguro. É pra lá? É. Não pode bater na parede, né? Olha, bem que isso poderia ser um golpe secundário O golpe principal É a porrada E o secundário seria o dash Será que vai ter algo? Não, não dá Olha o subzinho aqui Tem um duto Aqui Tá, tá, entendi Nossa, eu consegui não tomar dano aqui Nossa, aqui tá muito escuro Nossa, aqui tá Tá, eu tenho que sair daqui primeiro Nossa, mas é muito estreito o caminho aqui Pera Eu vou seguir reto, não vou matar eles não Esse daqui até vai Tem vidinho aqui atrás Ai, é Não avançar muito Tá Vou voltar então Vem cá, vem cá Ó, bem mais tranquilo Ó, tem escudo aqui É, realmente, né É, realmente, né Ficar meio, meio suado aqui Se tivesse com isso Aí é o final já Essa parte é muito escura Eita, tem dois vores aqui, velho Eita, tem dois vores aqui, velho Eles entram no duto aqui? Se não entrarem, acho que deu ruim aqui Pouca vida Você ainda, ô Comed Boa, 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 boa Tem que ser rápido São duas porradas só Aquele É, duas só Nossa Eu achei que ia tancar mais golpes Tem lugar pra subir aqui, né Acho engraçado Acho engraçado que você pode cair de qualquer altura Que você sempre toma pelo menos uns 5 de dano, né Só uns 5 de dano Tem mais vores aqui Nossa, é muito vores Eu só vei perto pelo menos Só que aqui embaixo Ah, eu pensei que tava pra dar a volta Aqui, na real Acho que eu não vou matar os vores, não Pode passar aqui reto Ah, pera, pera O copio alcança Vou matar? Vou matar? Mais um, né Esse aqui é meio... Tá meio apertado Ah, tem Ih, ia pegar de surpresa Como é que é? Você tá lá que a gente tá o quê? Olha só Ih, eu tô preso aqui agora Acho que não era pra eu ter caído aqui, né Acho que eu tô preso Pera aí É pra fazer isso aqui, ó Pronto Pera, é pra cair? Ah, pra entrar no... Ah, entendi, entendi Nossa, que da hora Gostei, gostei E só dois segredos E só dois segredos